Vai dar rolo, vai dar rolo, mano Vai ir lá, cara Não liga, liga, não é bom, não sai Mas é só a ideia de que ele não tem O momento é aula de física É uma rodinha, uma rodinha É uma rodinha Vai sair de perto, galera Vai, quem vai disparar aí? Eu, eu, eu Pessoal, olha pra cima a hora que subir, viu Porque vai cair um dia Vai, vai, vai. Olha que medo. Geralmente vai atrás de mulher. Gruda no carro, porque no carro de homem nunca cai. Vai? Pensa no seguinte. Vai lá, João. Ele vai com mulher. Ninguém vai fazer a contagem? 3, 4, 3, 1, vai! Ai, meu Deus. Ai, prazer. Espera. Ai, meu Deus. O que que sobra? Demora? Só você pegar. Já tá indo. A impressão é uma garrafa dela. Tá. Vai, caralho. Cadê, cadê, cadê? Nossa! A rarista! A rarista! A rarista! A rarista! A rarista!